A vítima, identificada como Tainá Cristina Moisés Furlin, 26 anos, foi encontrada morta por volta das 7 horas da manhã desta quinta-feira, na margem da PR-182, próximo à linha Freire, em Francisco Beltrão. O corpo de bombeiros foi acionado. O corpo da vítima estava a cerca de 20 metros distantes da motocicleta uma Honda Bis. A criminalística esteve no local e, após o trabalho da perícia, o corpo foi removido ao Instituto Médico Legal de Francisco Beltrão. Tainá residia na comunidade de Barra Bonita. No local, foi constatado que ela seguia sentido Francisco Beltrão a Ampere. A investigação deve apurar se ela perdeu o controle e saiu da pista ou foi atingida por outro veículo. A polícia militar registrou o boletim deste acidente.